e fala meus amigos do YouTube tudo bem é um prazer estar aqui com vocês de novo e hoje eu quero falar com vocês o seguinte o poder do julgamento de um gago o que que é isso gente e ó não é só do gago não é de todos nós seres humanos desenvolvemos uma péssima habilidade de julgar e todos nós temos um julgamento muito forte dentro de nós vou explicar um um exemplo eu não fui com a cara daquela pessoa ou se não nossa adorei ele ele é muito legal ele é muito bacana cara sensacional é que cara chato ou se não cara eu sou bom nisso sou bom para caramba não sou bom atenção nisso olha se fulano fizesse isso na vida dele ele escolheu a gente adora julgar gago em todo mundo isso atrapalha você que é gago se você continuar assim tá perdido vai piorar porque como que funciona o cérebro de um gago julgador eles vão falar isso se eu falar assim todo mundo vai rir de mim se eu falar assim eu vou passar vergonha se eu falar isso vai acontecer aquilo se eu falar aquilo vai acontecer isso não porque eu tenho certeza a hora que chegar na vez de falar a minha mão vai tremer eu vou ficar com medo não vai rolar nossa com vergonha eu não vou conseguir eu não vou conseguir cara quantos julgamentos você fez ah mas eu vou passar vergonha julgou ah mas eu não vou julgou e enquanto atualmente julgar atualmente vai vai dar uma sentença o juiz faz o que ele dá sentença ele dá uma ordem ele bate o martelo vai acontecer isso isso aquilo você é o juiz da sua mente você dá sentença para você então você julgue você dá sentença meu amigo para de julgar fala fala dane-se os outros se você não consegue falar problema você é você você não se julga começa aí e para de julgar os outros também porque isso te atrapalha e não te deixa evoluir não te deixa crescer acomoda você segura você você gasta energia julgando os outros porque que eu tô falando isso cara eu sou fope em julgar eu começo a falar eu falo não tá pensando aqui desculpa desculpa e aí o diálogo interno não deixa o meu cérebro funcionar não deixa a minha ansiedade abaixar não deixa as palavras fluir o julgamento o julgamento me prejudica ele determina o que eu sou e para onde vou pessoal não se julgue mais fale abra a boca gago para de julgar tímido para de julgar tá você que julga muito vai te atrapalhar mais ainda para nós espero ter contribuído com vocês hoje com essa dica básica que ajuda para caramba um forte abraço para vocês me sigam no instagram me sigam aqui no youtube clica aqui embaixo e vamos juntos que a gente vai melhorar cada vez mais um forte abraço pessoal